Resumo o mercado de hoje. Petrobras faz descoberta histórica de gás na Colômbia. E ações caem. Ah não, na verdade elas subiram aqui. 5% nos últimos dois dias. Que estranho, né? Porque eu acho que uma informação tão importante dessa não vazaria no mercado antes, né? O governo institui nova taxação para multinacionais, mas não pode falar muito porque Brasília tem certeza que eles não estão criando novos impostos. Apenas corrigindo distorções. Criando novos impostos. Moradores de Belo Horizonte, ó nós aí, farão consulta popular sobre nova bandeira no dia das eleições. Nós vamos ter que escolher entre ficar com a antiga aqui ou essa nova. Tem outra opção? Mano, curte o vídeo. Europa aprova tarifa de 45% para carros elétricos chineses, mostrando que existe sim uma preocupação com o meio ambiente, mas que ela vem logo depois dos empregos e da soberania. E excesso de oferta de energia solar derruba preço para baixo de zero na Espanha. Então basicamente esse excesso de energia solar já deu muito ruim na China, agora está caminhando para o ocidente, descendo aqui um pouquinho para a Espanha. E se a gente continuar descendo um pouquinho aqui... Entendi. E na sessão cripto do resumo de hoje, agradeço a Foxbit por isso, saída de dólares por bets e criptoativos pressiona câmbio. Criptoativo, beleza, de boa, é um investimento que você está fazendo ali para você. Mas da próxima vez que você aí for fazer a sua apostinha, antes de clicar você vai lembrar do Bruno e vai falar para você mesmo. Não culparei só o governo pelo dólar alto. Estamos combinados? Então curte o vídeo.